O Ministério Público está investigando uma obra do Departamento de Estradas e Rodagem, o DR, feita pela empresa Construverde. Um muro que abriu portas. A relação duradoura e próspera da Construverde com o poder público começou em agosto de 2019. Foi com a recuperação emergencial da cerca dessa casa, na Vila Militar, Zona Oeste do Rio, por meio milhão de reais depois do rompimento de uma tubulação. Numa rua onde imóveis inteiros custam menos da metade do preço, o valor impressiona. Foi em 2019 que teve uma obra do muro, não foi? Foi, lá atrás. Lá tem que também ter o tomil para fazer só isso aqui? É. Ah, tá. Nós conversamos com o dono da casa que teve a garagem refeita. Foi a obra que quem fez para atender, até porque o problema foi deles. A tubulação estourou ali, eles fizeram a contenção. Porque o que que acontece? A tubulação estava minando água. Então eles tiveram que abrir a rua toda. Eles fizeram isso, acho que um mês. Eles tiveram que fechar a rua, abrir um buraco na rua, remanelhar a rua, refazer minha garagem toda, que tem que demolir minha garagem. A parte de cima da minha casa é demolido. Daí em diante, a empresa não parou mais. Só com a CEDAI firmou 196 milhões de reais em contratos. Obras cada vez mais complexas. Algumas delas, segundo esse empresário, que participou de algumas concorrências conquistadas na base de irregularidades. No dia, apresentavam todas as propostas e eram já com valores pré-determinados. Então, já sabíamos se o ganhador... Então a gente fazia, na verdade, um rodízio de ganhadores dos contratos de engenharia. Algumas vezes, sempre as mesmas empresas ganhavam. Uma delas era a costo verde. Isso tudo para simular uma competitividade. Exatamente. A obra emergencial do muro garantiu à empresa um certificado de experiência com o poder público. A partir dali, a empresa pôde assinar muitos contratos. Alguns deles, sem licitação. Ao todo, são 400 milhões em compromissos firmados da Constru Verde com o poder público. Essa Constru Verde, você já viu aqui no RJ2, tem uma parceria comercial milionária há mais de 20 anos com outra empresa, a Zocar. A Zocar tem ligações com o presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar. Ele já foi visto voando no helicóptero da empresa. O grupo empresarial da Zocar é investigado por extração ilegal de ouro, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A empresa parceira, a Constru Verde, assinou dois contratos polêmicos com a CEDAI. Um para fornecer água durante a pandemia. Só que a habilitação da empresa para fazer tal função só saiu um dia depois do contrato. O outro contrato foi para uma obra de 80 milhões de reais no sistema do Guandu. Nele, a Constru Verde comprou e alugou caminhões da Zocar, a dona do helicóptero. Na época, Rodrigo Bacelar afirmou que os voos eram uma carona dada por um amigo, embora o amigo não aparecesse no voo. Trata-se de Marcos Óboli, um dos sócios da Zocar, também investigado pela Polícia Federal. O Ministério Público abriu uma investigação para apurar se havia conflito de interesses de Bacelar ao usar o helicóptero. A apuração continua. Agora, o Ministério Público do Rio abriu mais uma investigação, que envolve um órgão onde o Rodrigo Bacelar tem forte influência. A Fundação Departamento de Estradas e Rodagem, o DER. O MP apura a contratação da Constru Verde pelo DER por 71 milhões. A suspeita é de um superfaturamento de 30 milhões. O edital previa o uso de um caminhão específico, mas, segundo os técnicos do TCE, os veículos não eram necessários. Os investigadores suspeitam que os caminhões da empresa parceira, a Zocar, tenham sido usados, se não nas obras, para dissimular a movimentação financeira. Esse documento mostra a abertura do inquérito que envolve o DER. A suspeita é de irregularidades no edital e restrição de competitividade. A Zocar, a dona da aeronave usada por Bacelar, não tem contratos diretos com o poder público, mas é beneficiada indiretamente. Os contratos com a Constru Verde acabaram gerando bons negócios para a Zocar, que proporcionou os voos do presidente da Assembleia. Na Fundação DER, a Constru Verde tem 122 milhões em contratos no total. Dos seis, quatro foram com dispensa de licitação. As investigações não param por aí. Nos bastidores, o presidente e o vice do DER são apontados como indicados políticos de Bacelar. São eles Pedro Ramos e Gladstone Santana. O DER já era alvo de uma investigação sigilosa por indícios de direcionamento de contratos para empresas de determinados grupos políticos. O RJ2 apurou que a antiga apuração do MP e a mais recente estão interligadas. Em comum, alguns dos personagens sob suspeita. Rodrigo Bacelar vem negando todas as denúncias e diz que, na condição de agente público, sempre preza pela legalidade. Ele afirma ainda que não tem conhecimento de contratos de terceiros, nem vínculo sobre a relação empresarial da Zocar. O DER disse que a contratação da empresa Constru Verde seguiu todos os trâmites legais e que os contratos já foram auditados pelo TCE sem qualquer irregularidade em relação aos serviços de transporte de produtos siderúrgicos prestados pela Constru Verde. E que, na atual gestão, nenhuma contratação sem licitação foi realizada com a Constru Verde. A Constru Verde disse que ganhou a licitação com 30% de desconto e que tudo foi apurado pelo TCE, ficando nítido que não recebeu antes da redução determinada pelo tribunal. Sobre os caminhões da Zocar, a empresa informou que comprou no ano passado antes da licitação e que não tem conhecimento sobre outras atividades da Zocar.